Nesse nosso terceiro vídeo da série Dominando a Canon SL3, nós vamos dar uma passada aqui pelo seletor de modos da Canon SL3. Acompanhe aí! Olá, eu sou o Gil Carvalho e você está no Conquiste Resultados. Nesse canal eu falo sobre câmeras, falo sobre microfones, dou dicas e faço tutoriais de fotografia e produção de vídeo. Se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve que tem muita coisa legal aqui no Conquiste Resultados. Perfeito? Nesse nosso terceiro vídeo da série Dominando a Canon SL3, nós vamos falar então sobre o seletor de modos, que é esta rodinha que você vê aqui em cima da sua câmera Canon SL3. E por que é importante você conhecer este seletor, o seletor de modos? É importante você conhecer porque você vai utilizar esse seletor basicamente 80% do tempo em que você estiver operando a sua Canon SL3. Então ele é um seletor muito importante, é um dos que você mais vai usar na sua câmera. Então eu vou passar aqui pelos principais pontos desse seletor. Não vou entrar a fundo em cada um dos modos porque isso vai ser assunto de outros vídeos aqui do canal. É apenas para vocês conhecerem o seletor. Então este tutorial é de nível básico, eu vou apenas passar pelo seletor, passar pelos modos que esse seletor tem e explicar rapidamente o que cada um faz. Mais na frente, aqui no canal, nós vamos fazer outros vídeos aprofundando mais no seletor de modos, principalmente aqui na zona criativa ou na zona semiautomática, que são os modos P, TV, AV e também o modo M. Neste vídeo, ao falar sobre o seletor de modos, eu vou usar termos como abertura do diafragma, velocidade do obturador e ISO. Se você não sabe nada sobre isso, eu estou deixando aqui na descrição três vídeos onde eu explico tudo, absolutamente tudo, sobre abertura, velocidade e ISO. Basta depois que você assistir esse vídeo, dar uma conferida nos vídeos que eu vou deixar na descrição falando sobre esses fatores de exposição, abertura, velocidade e ISO. Vamos então ver o nosso seletor de modos. Antes mesmo da gente começar a falar aqui dos modos, do nosso seletor de modos, eu vou pedir para você que venha aqui em menu, vá aqui nessa última aba que é configurações de níveis de exibição, toque aqui no OK e perceba que tudo aqui está com guia, está com um tutorialzinho que vai te orientando na sua Canon SL3. Eu vou pedir para que você mude a tela de captura para padrão e a guia de recursos, que são essas tips, são essas dicas que vêm aqui, eu vou pedir para que você desative. Então nós vamos ficar com a tela de captura no padrão, aqui o menu com guia, guia modo ativar e a guia de recursos desativado. E por que eu estou pedindo para você desativar essas duas opções? Eu estou pedindo para você desativar essas duas opções porque fazendo assim você vai ter o menu o mais próximo possível do menu padrão que os fotógrafos utilizam. Percebam aqui, se eu mudar de modo, tocar aqui, eu já entro no menu bem padrão que você vai encontrar nas câmeras da Canon de uma maneira geral. Então é por isso que eu estou pedindo para mudar lá, para que a gente possa trabalhar dessa forma. Muito bem, então iniciando a nossa navegação aqui pelo seletor de modos, assim que você liga a sua câmera, a Canon SL3, ela já vem de fábrica colocada nesse modo aqui a mais, que é o modo de cena inteligente ou inteligente alto. É um modo totalmente automático e nesse modo você vai delegar para a câmera todas as funções dos parâmetros de exposição. Ela vai controlar todos os parâmetros de exposição. Vai controlar a abertura, vai controlar a velocidade e vai controlar o ISO. Então esse modo é o modo mais parecido com o que você encontra no seu celular, ou seja, basta você pegar e disparar. É assim que funciona esse modo. Então percebam que aqui eu já tenho a cena nesse modo automático. Aqui, do lado inferior direito, eu vou ter aqui então alguns controles, como no nosso celular, algumas pré-definições, que são presets semelhantes aos presets que a gente tem no nosso celular, ou em aplicativos, como por exemplo, aplicativos de tratamento de imagem para o Instagram. Então você vai ter então essa opção aqui. Voltando novamente aqui, você vai ter aqui a opção de fazer desfoque de fundo. Você vai ter a opção de ter a cena mais desfocada, mais nítida. Pode perceber aqui também, olha, que você pode mudar brilho, contraste, saturação, tem tom de cor 1, tom de cor 2, enfim, esse modo aqui é um modo totalmente automático. A câmera controla para você todas as funções, principalmente os parâmetros de exposição, abertura, velocidade e isso. Muito bem, em que situações então você pode usar o seu modo de cena inteligente alto? Quando você quer uma foto com efeito estilo celular, né? Você aponta para aquele assunto, aquele objeto que você quer tirar a foto, e tira a foto, e a câmera vai calcular tudo para você. Então esse modo é bem interessante quando você está numa festa e você não quer se preocupar muito com o ajuste da câmera, vai lá e tira a foto. Está numa reunião de família, em que você tem a criança correndo, quer tirar foto dos seus filhos, também você vai lá e tira a foto, e a câmera vai ajustar tudo para você. Então esse aí foi o modo de cena inteligente automático, ou inteligente alto. Continuando aqui no seletor de modos, nós vamos avançar aqui para um outro modo que é totalmente automático também, que é o modo de cena especial. Esse modo, ele escolhe o modo de captura de cena para você. O que ele faz? Aqui você escolhe uma cena específica e a câmera ajusta os parâmetros de exposição para você. Então aqui você, entrando no modo de cena especial, você vai ter situações específicas, onde você já vai ter pré-ajustado na câmera os parâmetros para você tirar foto, como por exemplo, retrato, suavização de pele, fotografia em grupo, panorama ou paisagem, esportes, quando você quer fotografar crianças, a macrofotografia, um ângulo mais fechado, né? Comida, luz de vela, enfim, retrato noturno, cena noturna sem tripé, HDR, e você tem todas essas cenas. Aqui no canal, eu já fiz um vídeo completo sobre esse modo de cena, quando eu falei sobre a Canon SL2. Então dá uma olhada aí na descrição, e estou deixando aqui nos cards também, o modo de cena totalmente explicado para vocês lá nesse vídeo. Então esse modo aqui, mais uma vez, é quando você está numa determinada situação, e quer efetuar um disparo rápido, e não quer se preocupar com as configurações. Só que aqui você especifica melhor a situação em que você está fotografando. Você vai especificar a cena que você está vendo, por isso o nome modo de cena, SCN. E as opções são essas que eu mostrei para vocês aí. Passando mais à frente aqui, no outro modo também, totalmente automático, é o modo de filtros criativos. Aqui também, você vai aplicar um filtro, semelhante aos filtros que a gente tem para fotografias aí no Instagram, né, para postagem em redes sociais. Mas é um pouquinho menos sofisticado. Aqui você tem alguns filtros que você pode aplicar na sua foto, antes de tirar a foto, ou até mesmo depois que você tira, você consegue ajustar o efeito desse filtro na foto. Então, aqui você tem preto e branco granulado, tem o efeito de foco suave, tem aí o efeito de olho de peixe, que é bem legal, tem aí o efeito de aquarela, que é muito conhecido pelo pessoal. Esse aqui é bacana, câmera de brinquedo, né, parece que você está com uma câmera antiga. Você tem o efeito miniatura, que também é um efeito bem legal, e tem alguns tipos aqui de HDR, que na verdade é um processamento de HDR semelhante ao que a gente utiliza em fotografia, ou seja, a câmera, ela vai tirar três fotos e compor a melhor foto para você, nesse padrão de HDR. Mas aqui vai render depois um vídeo específico também, caso vocês queiram, sobre esses filtros. É só deixar aí nos comentários que a gente faz um vídeo a respeito. Muito bem, está gostando desse tutorial? Se está gostando, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Vou deixar uma pergunta para vocês aqui no meio do vídeo. Você já sabia mexer ou operar o seletor de módulos da sua Canon SL3? Deixe a sua opinião aí nos comentários para a gente poder interagir com vocês e deixar o canal mais dinâmico. Vamos continuar então com o nosso tutorial sobre a Canon SL3. Vamos lá! Muito bem, agora eu vou girar o meu seletor de módulos para a gente entrar nos módulos que a gente chama aí de semi-automáticos, ou até, podemos dizer, semi-profissionais que, tecnicamente, aqui pela Canon é chamado de zona criativa. Então, nós iniciamos com o modo P, que é o modo programa. Muito bem, aqui no modo P ou modo programa, na verdade, a sua câmera também vai controlar por você a abertura, a velocidade do obturador e o ISO até um certo ponto. Você pode ter controle do ISO, você consegue entrar aqui e definir um ISO, mas a sua câmera, na hora de fazer a fotografia, quando você apertar o botão do obturador até a metade, ela vai definir tanto a velocidade do obturador quanto a abertura específica. Na verdade, esse modo, o controle maior que você vai ter é o da compensação da exposição. Se você tocar aqui nesta reguinha ou nessa escala que tem aqui, que, tecnicamente, chamamos de escala do fotômetro ou escala da exposição, você toca aqui, você tem condições. Levando aqui o ponteiro, esse ponteiro verde, para a direita, você clareia a sua imagem. E, levando o seu ponteiro verde aqui para a esquerda, você escurece a sua imagem. Então, na prática, o modo P, o único efeito que você consegue controlar com bastante eficiência é escurecer e clarear a sua imagem utilizando a compensação de exposição que é através aqui desta régua, que é a régua do fotômetro. Você pode ter acesso também àquela régua tocando neste botão aqui, a V, e utilizando aqui o seletor de incrementos ou de entrada, também pode fazer assim, ó. Tá bom? Então, é uma forma de você ter acesso. Percebam aqui, nesse modo, já vou adiantar para vocês, quando vocês apertam aqui o ícone da camerazinha, você tem um menu de disparo que vai te auxiliar quando você estiver com o Viewfinder. Se você tocar novamente aqui na camerazinha, você volta ao Live View e aqui tocando na tecla Q ou apertando a tecla Q, você vai ter acesso a um menu também detalhado para o Live View, que é semelhante àquele menu do Viewfinder. Tem algumas pequenas diferenças, mas isso vai ser objeto de um outro vídeo, onde eu vou entrar mais a fundo em cada um desses modos. Bom, saindo agora do modo P, vamos entrar para um outro modo onde a sua fotografia passa a ser um pouco mais profissional, que é o modo de prioridade do obturador. Muito bem, então aqui nesse modo, o modo de prioridade do obturador, que está indicado aqui, a velocidade do obturador, você vai ter controle sobre a velocidade do obturador, porém a câmera terá o controle sobre a abertura e sobre o ISO para tentar deixar a exposição o mais equilibrada possível. Você vai ter aqui controle efetivo da velocidade do obturador. Então, por exemplo, se você aumenta a velocidade do obturador, a tendência da imagem é escurecer, porque mais velocidade do obturador, a cortina fecha muito rápido e entra menos luz. Percebam que vai escurecendo. Então, a câmera, ela vai tentar compensar a exposição, vai ficar equilibrada aqui a exposição, utilizando a abertura e ISOs adequados, enquanto você faz o efeito de escurecer ou clarear a imagem. Mas qual é o principal uso aqui desse modo de velocidade do obturador? Ele é usado principalmente quando você quer registrar ou congelar o movimento. Então, se você estiver utilizando uma velocidade de obturador muito baixa, por exemplo, aqui, ele chega a segundos. Olha lá, 1 segundo e 6 décimos, 2 segundos, 3, 4, 5 segundos, 6 segundos. Você utilizar velocidades como esta aqui, você consegue fazer com que a imagem tenha aqueles borrões ou aqueles rastros de movimentos que a gente vê em fotografias de carros passando em avenidas e tudo mais. No sentido oposto, se você aumenta a velocidade do obturador, perceba que quando eu aumento a velocidade do obturador, nós temos aqui um barra e um número embaixo. Esse número embaixo, à medida que aumenta, está me indicando que a velocidade do obturador está aumentando. Então, se eu aumento, por exemplo, por um, por mil, por exemplo, eu posso ter condições, então, de fotografar imagens em movimento e congelar o movimento da imagem. Congelar como assim? Por exemplo, pessoa jogando futebol. Você quer congelar lá o jogador de futebol. Quer tirar uma foto do jogador de futebol na hora que ele faz o chute. Então, você utiliza a velocidade do obturador alta. Criança correndo lá na festa. Você quer registrar a criança sem que fique borrada, sem que a imagem fique tremida. Então, você utiliza a velocidade do obturador alto. Ah, eu quero fotografar um pássaro em movimento. Você vai utilizar a velocidade de obturador alto. E a velocidade de obturador baixa, só para a gente recordar, ela vai servir para você fazer registro de rastro de movimento ou para borrar a imagem. Então, por exemplo, é a cachoeira que você quer fazer com que ela tenha aquele aspecto de véu de noiva. é carro andando numa via que você quer deixar o rastro daqueles carros registrados na sua foto. Às vezes, você quer uma foto de um local público. Você não quer mostrar muito às pessoas, mas quer dar a noção de movimento. Então, você também borra a imagem utilizando a velocidade do obturador bem mais baixa. E com isso, você consegue registrar a foto das pessoas sem revelar a identidade delas, mas mostrando o ambiente. Então, basicamente, o obturador tem esta função que é fazer com que a imagem fique mais clara e escureça, mas, principalmente, ele vai ter o efeito de congelar a imagem ou de provocar rastros ou borrões na imagem. Uma dica de ouro aí para vocês que estão iniciando a fotografia é que quando forem fotografar com a câmera na mão, utilize a velocidade do obturador de 1 por 60 para cima, né? Aqui 1 por 100 e 1 por 125 é bem legal. Estando no modo TV, você utilizando de 1 por 60, você tem menos risco da sua imagem ficar tremida. Então, o pessoal às vezes reclama que está fotografando e treme a imagem, a imagem fica borrada. É porque a velocidade do obturador ficou muito baixa durante a fotografia. Muito bem, saindo então do modo de prioridade da velocidade do obturador, o modo TV, nós entraremos, então, no modo AV, que é prioridade da abertura. E, na verdade, esse modo é um dos modos mais importantes para você conhecer porque você vai mexer bastante, aliás, vai fotografar bastante nesse modo, o modo AV. Nesse modo de prioridade de abertura, ao selecionar esse modo, você controla este parâmetro, ou seja, a abertura do diafragma. E também vai dizer para a sua câmera se você quer um fundo mais desfocado ou não. Então, aqui é nesse modo o que acontece, na maioria das vezes, aquela mágica do fundo desfocado. Existem alguns fatores que influenciam para você ter um fundo desfocado que eu estou explicando no vídeo sobre abertura que eu estou deixando na descrição. Então, olha o vídeo lá que tem tudo explicado. Mas, basicamente, maior abertura, mais desfoque de fundo. Menor abertura, menos desfoque de fundo. E como é que você vê a medida da abertura aqui nesse modo? Nessa posição aqui onde está escrito F. Então, F4.0 está indicando a abertura desta lente do kit da Canon SL3. É a abertura maior desta lente. Se você girar aqui o seu seletor de modos para a direita, você vai diminuir a abertura. Aí você fala, peraí Gil, mas o número está aumentando. É isso mesmo. A abertura é o único parâmetro aqui da nossa câmera em que você, ao aumentar o número, você diminui a abertura. ao diminuir o número, você aumenta a abertura. Então, guarde isso na cabeça. É importante você saber. Então, eu estou levando aqui para a direita, eu estou diminuindo a abertura e a tendência minha é ter menos fundo desfocado. Então, basicamente isso. Você controla a abertura nesse modo e a câmera vai controlar automaticamente para você o ISO e a velocidade do obturador. E mais uma vez, para refrisar, se você tocar aqui na camerazinha, você tem este menu de disparo com informações para você trabalhar quando você estiver utilizando aqui o Viewfinder. E se você tocar novamente na camerazinha, você vem para o Live View e para você ter um menu mais completo, você aperta a tecla Q ou toca na tecla Q e tem um menu mais completo. E mais uma vez, este menu completo é um pouquinho diferente desse aqui. Tem algumas pequenas diferenças, mas basicamente as informações básicas de ajuste da sua câmera estão aqui. Lembra que eu falei para vocês lá no início do vídeo para deixarem a visualização no modo padrão, para tirar do modo com guia? É exatamente por causa disso, porque aqui a gente já começa a ver de forma mais profissional a nossa câmera. Então, este aqui é o modo AV, que é o de prioridade da abertura, onde você controla a abertura e a câmera controla o ISO e a velocidade. Vamos passar para frente, então, para o modo temido por todos, que é o modo manual. Aqui você vai controlar tanto a velocidade do obturador quanto a abertura e quanto o ISO. Então, aqui já vem configurado para você já começar a alterar a velocidade do obturador. Deixa eu passar para o Live View que fica mais fácil de ver esses parâmetros. Velocidade do obturador, abertura e ISO. Então, a velocidade do obturador você já controla por aqui, aumentando ou diminuindo. Para você alternar entre a velocidade do obturador e a abertura, você vem aqui nesse botão, esse botão de AV, aperta ele, perceba que mudou o símbolo aqui da engrenagem, ele veio para o lado da abertura. Então, você consegue, então, também alterar a abertura. Você pode também tocar na tela que vai fazer a mesma coisa. Você consegue fazer alterações tocando direto na tela. O ISO também você pode controlar tocando aqui e fazendo as modificações de ISO. Percebam que a imagem fica mais escura, mais clara. Enfim, você tem todo o controle do ISO. A outra forma de controlar o ISO é vindo no botão do ISO aqui em cima. Você aperta o botão e roda aqui também o seletor de modos e você vai ter controle tanto de abertura quanto de ISO. Deixa eu deixar aqui no ISO adequado, para esta cena. Pronto. Então, aqui no modo manual você vai ter controle total sobre a velocidade do obturador, vai ter controle sobre a abertura e vai ter controle sobre o ISO. Beleza, então agora presta atenção no recado que eu vou deixar para vocês. Aqui, nas telas finais desse vídeo, na descrição, eu vou deixar links para duas playlists aqui do canal. A primeira playlist, obviamente, que é a playlist desta série, a playlist dominando a Canon SL3. A segunda playlist chama-se Guia de Fotografia para Iniciantes. Então, se você não sabe nada sobre fotografia e quer aí um curso básico de fotografia totalmente de graça, clica na descrição ou nas telas finais na playlist Guia de Fotografia para Iniciantes. Lembre-se de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado.